É, Guimarco, eu quero, inclusive, que você comente o que disse o Piperno, mas também gostaria de aproveitar que você é advogado e me diga, essa prisão preventiva tem algum indício de ilegalidade? Uma coisa que incomoda muita gente no ambiente midiático, Daniel, e antes eu não tinha dado boa tarde, boa tarde a todos, é o direito penal e processual penal, ele tem que ser encarado de maneira desapaixonada. Então, sempre que a gente fala em devido processo legal, ampla defesa contraditório e presunção de inocência, isso vale para todo mundo. Isso vale para o deputado do PSOL, para o deputado do PT, por mais que eu não tenha afinidade ideológica com várias pessoas dessa seara ideológica, desse ambiente ideológico, eu presumo inocência de todos. Agora, o que a gente está colocando aqui em perspectiva é o discurso apaixonado do Piperno, ele não serve a nada além de um instrumento, não deixa de ser nada além de um instrumento político da oposição ao governo Bolsonaro, que quer usar este fato não como um fato jurídico, mas como um fato político. E eles querem tentar explorar isso daí da maneira mais produtiva, eficaz e eficiente para o lado deles. Agora, o que deixa a gente meio perplexo é exatamente isso. De novo, a gente volta em uma situação de descalabro institucional, cleptocracia, onde você tem não só o pessoal que estava em volta do Lula, como o próprio Lula, mas você tem uma série de pessoas do elenco C ali, presidente de fundo de pensão, presidente de estatal, tudo foi preso por conta desse esquema da época do PT. Isso não tem comparação. E vamos além também, vamos fazer alguns paralelos aqui. Eu acho que a gente está ficando muito alarmado com algumas coisas e pouco alarmado com coisas muito mais relevantes, que deveriam ser importantes para nós. Vou dar um exemplo. Olha que loucura o que a gente está vivendo hoje. A prisão do Daniel Silveira deveria ser objeto exatamente da mesma euforia por parte da imprensa e a gente não viu isso. Um parlamentar foi preso de maneira totalmente arbitrária e mais. Olha que bizarro. A gente está vivendo, Constantino e Serrão, num ambiente estranho demais. A modernidade está estranha. O TikTok falou que o Alexandre de Moraes está querendo realizar censura prévia no bloqueio das contas do PCO. Então, a gente tem que colocar a bola no chão. Quando fala em investigação policial, tem que esperar apurar os fatos. Não dá para querer lacrar que nem o Piper não está tentando sem os fatos. E é bom que os fatos não saiam, porque a investigação é sigilosa. E assim deve continuar. Porque se houver vazamento, ainda mais do juiz, como o Constantino acabou de falar agora, o medo é que o vazamento seja seletivo. E daí você vai ter uma situação pior ainda, de vazamento seletivo de fatos e dados da investigação, que é sigilosa. Então, o que a gente tem que fazer aqui como comentarista não é prejulgar alguém, é esperar o julgamento acontecer. Antes disso, meu amigo, não tem absolutamente nada que a gente possa fazer que vá contribuir para apuração. E a apuração política, eu sou contrário a uma CPI no momento que a gente está hoje. Porque a oposição está querendo explorar, de toda e qualquer forma, o ambiente político e vai contaminar completamente o debate sobre a questão do MEC. Então, o que a gente tem que fazer aqui?